Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto todo, TV engordo, pronto pro lodo Tímido, boa, somos reis, mano Olhos são eletrodos, sério, topo, trombo, corvos Num cemitério de sonhos, graças a leis Planos, troco de jogo, vento, roubo Pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei Vamos, é um novo tempo, momento pro novo Ao sabor do vento, eu me movo pelo solo Onde reinamos, fundo, pondo os finais na dor Com o Doril, a na dor, somos a luz do Senhor E pode crer, tamo construindo, suponho, não Crei o medo, a mão, em meio a escuridão Pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno Hoje é o veneno, pra quem trouxe tanto ódio Pra onde dei, tamo Jesus, como a fim de onde eu sou As vezes não tem motivos pra Seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz Seguir Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Irmão Você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa Eu não sei o que vai Eu sei Sei Cansa Quem morre ao fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é Equilíbrio Entre nosso martírio E nossa fé Foi foda contar migalha nos escombros Lona preta esticada, inchada no ombro E nada vim Nada de fim Recria Sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panelas vazia Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume O pai some De costume No máximo é um sobrenome Sou terror dos clone Esses boy conhece Marx Nós Conhece a fome Então Serra os punhos e sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia Esse filme é fim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra Seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz Proseguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Somos maior Nos basta só sonhar Seguir Tchau 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 Tchau